O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, elogiou o presidente de Angola pela sua luta contra a corrupção. Falámos em primeiro lugar em avançar para além da corrupção, que coartou o vasto potencial desta nação por tanto tempo. Durante os seus primeiros dois anos e meio no poder, o presidente escolheu essa grande guerra para a tornar num fantasma do passado. Ele aumentou a transparência, ajudou instituições financeiras a limparem os seus livros e foi atrás dos maus autores. Estou confiante que vai libertar Angola da corrupção. Pompeo chegou a Angola no domingo à noite, do Senegal, onde iniciou a sua visita ao continente africano. Pompeo disse ainda que a recente imposição de restrições de viagens a seis nações, quatro delas em África, não significam que os Estados Unidos estão a tentar reduzir o seu envolvimento com o continente. Pompeo disse que o investimento dos Estados Unidos está a aumentar. Depois de Angola, Pompeo vai à Etiópia, onde está situada também a sede da União Africana.